Música Fala galera do canal, eu sou o Adolfo Gira aqui E agora vamos dar continuidade ao curso Shell Script Profissional Do básico avançado Esse é o módulo 1, comandos básicos do Shell Hoje a gente vai ver o comando sede Comando sede, né Esse é o acrônimo de Stream Editor Ou seja, é um editor de texto, não iterativo Que serve para editar fluxos de texto Na prática, quando você digita o comando echo E passa uma mensagem Essa mensagem, ela é impressa na tela Esse fluxo de texto é o que o comando sede vai receber E vai editar Ele também pode receber esse fluxo de texto a partir de arquivos Ele é um editor de texto não iterativo Ele não tem botões, não tem telas, nem comandos específicos Ele vai editar os textos a partir do que a gente chama de expressões regulares Ou reject A gente já viu um pouco de expressões regulares Quando a gente viu o comando ls Se eu digitar, por exemplo, asterisco Colocar .txt O comando ls vai pegar todos os arquivos que tenham a extensão .txt Por exemplo, aqui dessa parte Tem esses três arquivos aqui com a extensão .txt Esse caractere asterisco Ele é um caractere que não é interpretado de forma literal Ele é interpretado como representante de um padrão Um padrão de busca aqui para o comando ls Ele também é chamado de metacaractere Se eu passar outro padrão, por exemplo Faço asterisco 0 a 9 .txt Ele vai procurar um padrão agora Que é um nome qualquer Um número de 0 a 9 E com a extensão .txt Somente esse arquivo aqui vai encaixar nesse padrão Esses caracteres que descrevem um padrão de busca Ou de busca Basicamente um padrão de busca De busca, um conjunto de caracteres É o que a gente chama de expressão regular Ok? E no comando sede a gente vai usar bastante isso Bastante esses padrões Para exemplificar a utilização do comando sede Eu criei um arquivo de texto Que eu chamo de texto.txt E tem alguns erros aqui Que a gente vai corrigir Utilizando o editor de textos sede Antes de começar Eu quero deixar uma referência para vocês Que é o site do Terminal Root Ele tem aqui Eu vou deixar o link na descrição Ele tem 30 exemplos do comando sede Com as expressões regulares Ou rejeitos Ok? Eu vou deixar o link na descrição Vocês dão uma olhada E vão fazendo cada um dos exemplos Muitos dos exemplos a gente vai adaptar Aqui para as nossas videoaulas Primeiro a gente vai ver Uma opção do comando sede Que é a opção sede Menos n Essa menos n é para imprimir só o resultado E no geral o comando sede vai funcionar assim Eu passo sede Uma flag A expressão regular Que eu quero utilizar como padrão de busca E o nome do arquivo No caso a gente vai buscar esse arquivo texto.txt Se eu quiser imprimir uma dessas linhas do arquivo Vou começar imprimindo essa primeira linha aqui Basta colocar um número E utilizar p Esse p é o comando que significa imprime Vem do inglês print Então se eu apertar enter aqui Ele imprimiu a primeira linha Eu também poderia buscar essa linha A partir do caractere Para isso Para buscar a partir de uma string Ou de um caractere Eu utilizo essas duas barras Vou procurar a palavra Galera Eu coloco as strings Entre essas duas aspas E Deixa o pay aqui de imprimir E aí ele imprimiu A linha que tem a palavra Galera Ok? Eu poderia também imprimir Um intervalo Indo de Sei lá Da primeira linha Até a terceira linha Para isso eu passaria Sed-n O comando que eu A expressão regular que eu vou passar É 1,3p Ou seja Eu vou imprimir da Primeira linha Até a terceira linha Do arquivo Texto.txt E aqui ele imprimiu Para mim Da primeira Até a terceira linha Ok? Eu posso utilizar também Dois caracteres especiais Do comando sed Que representam O começo E o final da linha O caractere que representa O começo da linha É o acento circunplexo E o que representa o final É esse caractere Dólar Para isso eu vou Eu vou imprimir Utilizando o sed Eu vou imprimir Todas as linhas Imprimir uma linha Termina com esse caractere De ponto de interrogação Para isso eu passo O ponto de interrogação Entre as duas barras E coloco P Eu poderia fazer assim Né? Usando o texto Ponto.txt Ele vai imprimir a linha Ou eu poderia utilizar O ponto de interrogação E dólar Ou seja Eu quero Somente as linhas Que terminam Com este ponto de interrogação No caso As duas linhas Vão casar Com esse padrão Poderia utilizar também Todas as linhas Que terminam com a letra E Ele imprimiu Essa linha E Essa linha Teste Ok? Deixa eu ver aqui Agora eu vou Colocar todas as linhas Que começam Com a letra O Mas no caso Só vai ter Essa linha aqui Basta passar A série de menos E Coloco A letra O Antes da letra O Eu ponho O caractere Acento circunflexo Esse aqui é o começo Da linha Então ele vai pegar E imprimir Todas as linhas Que começam Com a letra O Passando o texto Ponto.txt Aqui ele não encontrou Nada Porque esse O Está em maiúsculo Então eu vou Colocar lá O Maiúsculo Ele conseguiu Achar a linha E está escrito Olá Tudo bem Ok? Então a gente Já aprendeu a selecionar Algumas linhas Dos arquivos E a filtrar Essas linhas Utilizando o comando Segue Ok? Na próxima aula A gente vai ver Como substituir Uma string Por outra E como fazer Edições Que fiquem Registradas No arquivo Aqui a gente Ainda não fez Nenhuma modificação No arquivo A gente só Imprimiu Essas modificações Ok? Então por essa aula é só E até a próxima Tchau Tchau Tchau